Tá feio! Olá, né? Jacaraci, Irundiara, Cacolé, tudo beleza por aí? Porque aqui tá feio. Tá chato demais ficar nos semáforos parado. Quando fecha o farol, tá difícil demais. Quando não é palhaço te enchendo o saco, é mamãe noel, papai noel, pessoas com crianças de colo pedindo dinheiro, é pessoas fazendo malabares, tá chato. Tá chato demais. Já foi o tempo de você parar no semáforo e ter uma criança jogando três bolinhas pra cima e passar pedindo dinheiro. Agora não. Tem uns caras vestidos de palhaço, cara de palhaço, com os pirulitos na mão, dizendo que é de uma entidade. E chega intimidando. Você com o vidro fechado já é pra não ser incomodado. Eles chegam e abre o vidro, abre o vidro. Pô, isso é terrível. Pô, isso é terrível. Legenda Adriana Zanotto